Olá pessoal, eu sou a Márcia, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Comer Sem Culpa. Pessoal, olha a receita do meu antepasso de abobrinha e cenoura. Pensa numa receita gostosa dessa daí. Então pessoal, antes de assistir o vídeo, já deixa o joinha, compartilha esse vídeo com os parentes, com os amigos, ative o sininho para estar recebendo as novas notificações. E lembrando pessoal que o joinha é de graça, quando vocês deixam o joinha, o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo. E aí ajuda a viralizar o canal aí. Então pessoal, sem mais delongas, bora lá assistir esse vídeo aí que tá bem legal. Pessoal, o que eu vou fazer? Vou cortar a minha abobrinha aí. Essa minha abobrinha é aquela que eu fiz a minha receita anterior aí, a minha torta. Foi um pedaço dessa abobrinha aí, aquela abobrinha que eu falei que tava congelada e que no outro dia ia fazer uma receita com a abobrinha. Aí eu falei, vou fazer meu antepasso aí e vou trazer pra vocês. Que faz tempo que eu não faço e essa receita ela é bem gostosa. Então o que vocês vão fazer com a abobrinha? Vocês vão cortar elas em lâminas. Tem que ser uma espessura mais ou menos, pessoal. Se dá uma olhadinha aí, como se fosse uns dois milímetros, assim. Um milímetro, dois milímetros. Se vocês tiverem aquele manolinho, pode cortar. E se vocês tiverem aquele cortador de... Pra fazer o macarrão da abobrinha, pode usar. Mas como eu ia usar, eu fiz ela com miolo, com tudo, então eu prefiro cortar dessa forma. Aí vocês vão cortar elas em lâminas assim, ó, e fazer filetinho. E eu vou fazer a mesma coisa com a cenoura. Então vamos fazer esse procedimento aí e já voltamos com o vídeo aí. É rapidinho. Então, pessoal, cortei a minha cebola em Juliette aí. Eu nem comentei da cebola, né? Mas já cortei a minha cebola. Cortei a minha cenoura e a abobrinha. Tem que ser nessa espessura. Agora o que eu fiz? Eu aqueci minha frigideira. Aquece a frigideira, pessoal. Depois dela aquecida que vocês colocam o óleo, pra não saturar o óleo. Aquece bem a frigideira. Tem que ser uma panela grossa. E nós vamos começar a... A dar uma... Fritar. Murchar esses legumes aí por partes. Não pode colocar tudo de uma vez pra não criar aquela água. E quem tem aquele fogão, pessoal, com aquela boca bem... Aquela boca grande assim, melhor ainda. Porque a gente quer selar esses legumes aí. Só a cenoura que a gente tem que colocar no fogo baixo. Então o que eu vou fazer? Eu tô dando uma selada aí na minha cebola. Vou adicionar o sal, que o sal ajuda no processo de cozimento. Vou pôr meu sal dourado aí, que ele já é temperadinho. E aí eu vou deixar a cebola aí no ponto assim. Ela ficou transparente. E tem que estar al dente. Já tá pronta. Tá vendo? É rapidinho. A cebola eu deixei correr o vídeo aí. Pra mostrar pra vocês que é rapidinho. A frigideira tá no quente, é rapidinho. Tem que aquecer a frigideira, pessoal. Ou a panela que vocês vão fazer aí. Não importa. Tem que estar aquecida pra fazer esse processo rapidinho. E não pode deixar queimar. Olha lá. Ficou brilhosa. Já pôs o temperinho. Já põe no bolso separado. Agora eu adicionei mais um pouquinho de óleo. Você vê que é sempre um pouquinho de óleo. E coloquei a minha abobrinha. Agora eu vou dar uma selada nela. Na frigideira. E aí eu vou... Dei uma leve selada assim. E já vou adicionar o meu sal dourado aí de novo. E vamos deixá-la cozinhar, pessoal. Essa abobrinha com a panela aberta. A gente não quer que crie muita água. Se vocês têm a boca do fogão lá, aquela graúda, é rápida, é melhor ainda. Porque é rapidinho. A gente dá uma... A abobrinha, ela é rapidinha também. Ela é um pouquinho mais lenta que a cebola, mas ela é rápida. Aí coloca o sal. O sal ajuda a sorar. Ajuda no processo de cocção aí, de cozimento. E vocês vão ver que é rapidinho. A abobrinha ficou cozinhando aí. Da minha panela e do meu fogo ficou uns 3 a 4 minutinhos. Ó, tá vendo? Aí não mexe mais. Eu misturei o sal e não fica mexendo. A gente não tá quebrando. Não mexe. Deixa ela cozinhar. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó, que é rapidinho. E não põe a tampa. Ó, tá vendo? Já tá cozido, ó. Tá vendo? Ela tá al dente. Tá no ponto. É esse processo aí. Você vê que ela já tá soltando água lá, ó. E essa água aí a gente vai usar pra gente colocar a cenoura. A cenoura, ela é mais firme. Então fica por último. A cenoura já é o contrário, pessoal. A cenoura, o que vocês fazem? Vocês colocam a cenoura. Vocês abaixam o fogo. Adicionam o sal. E tampam a panela. Porque a gente quer que a cenoura crie uma certa água. Porque ela não cria. Ela seca a água. Vocês vão ver que no processo, se eu revirar ela aí, ó. Antes de pôr o sal, você vai ver que a panela já tá sequinha. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que colocar um pouquinho de água. Tive que pingar a água aí na cenoura. Umas duas colheres de sopa de água aí. Fui pingando e fechei a tampa no fogo baixo. Porque ela tem que cozinhar e ao mesmo tempo ficar al dente. Ficar firminha, mais cozida. Ó, deixou no sal. Misturo. Vou correr o vídeo aí. E vou tampar. Aí ficou cozinhando aí uns 5 minutinhos, eu acredito. Por isso que eu falo que vai depender do fogo de cada um. O meu fogo, como tá no fogo que é o menor aí, ele demorou. Ó, cenoura cozida. Tá vendo que a água tá sequinha. Seu olhada tá feca. Ela tá sequinha. O que eu vou adicionar aí? Que eu nem falei pra vocês. Uma pimenta. Deu de moça. A minha pimenta é congelada aí. Tanto vocês podem estar pôndo a pimenta de cheiro. Mas eu pusei o dedo de moça porque ela é fraquinha. E o antepasso tem que ter uma certa suculência. Pra ficar gostoso. Uma certa picança, quer dizer. Aí eu coloquei minha pimenta dedo de moça. Aquela calabresa é bem forte, mas eu tenho a dedo de moça aí não congelada. Pra ficar bem gostosa. Pessoal, vocês repararam que eu não coloquei óleo na cenoura? Porque eu coloquei ela na água da abobrinha. Agora eu adicionei o óleo. Você vê a cor que ela fica? Você vê que é sempre um fiozinho? Não é muito. Não fica fritando aquela coisa muito de óleo. É pouco óleo. Olha, você vê que ela já até mudou de cor? E aí eu coloquei o óleo também pra ajudar a dar uma fritada aí na pimenta. Gente, porque é um antepasso. Porque é que dure bastante tempo a geladeira. Então tem que cozinhar. Agora eu vou adicionar 40 ml de vinagre. Esse é meu vinagre de maçã. E agora eu vou colocar a abobrinha e a cebola. Que eu tinha colocado no bolo. Pessoal, eu vou dar uma leve mexida, uma leve misturada nesses legumes aí. Pra que agregue o vinagre aí. Ó. Você tá vendo que fica um prato sequinho? Mas quando eu coloco ele lá, quando eu vou pôr no piso pra guardar na geladeira, pra pôr ela pra curtir, ela vai soltar um pouquinho de líquido. Depois eu vou mostrar pra vocês. E tem que soltar pra ficar suculento, né? Ficar aquela coisa seca. É que nem a brinjela, pessoal. Não gosto nem a brinjela. Agora eu vou adicionar a minha salsinha. Você vê que a minha salsinha tá congelada. E a azeitona picada. Que não pode faltar, porque faz parte desse prato gostoso aí. Misturo. É jogo rápido aí. É só pra tirar a salsinha que tá congelada. Só pra dissolver ela, vamos dizer assim, né? Pra tirar o gelo. Ó, desliguei o fogo, tá vendo? Desliguei o fogo agora. Eu coloquei a azeitona e a salsinha no fogo baixo. Misturei, aí desligue o fogo. E agora eu vou regar azeite. O azeite também vocês podem deixar pra regar lá no pirex, quando vocês passarem pro pirex. Mas eu já reguei pra mostrar pra vocês. Aí daí, pessoal, eu vou passar ela pra um pires. E a gente tem que degustar, pessoal, isso aí no outro dia. Porque como é um antepasso, ele tem que pegar gosto. Aí o que que fiz? Eu levei pra geladeira. Como eu fiz a noite, ontem à noite, levei pra geladeira. E agora de tarde eu vou fazer meu lanche. Então ela ficou na geladeira o noite toda, fica na geladeira do lanche o dia. Aí eu vou mostrar pra vocês, pessoal, o líquido que fica embaixo. Vocês viram que é pouco, quer ver? E tem que ter esse líquido aí pra ele ficar, ó lá. Olha que delícia. Ó. Tá vendo? É pouco. Aí eu vou misturando. A gente, antes de comer, mistura de baixo pra cima. Pra vir, né? Porque é aquele líquido que tá bem curtido. Pessoal, e agora eu vou preparar meu lanche. Olha, pessoal, isso aí vocês podem estar fazendo pra aniversário. Vai fazer uma festinha na casa de vocês. Até pro final do ano mesmo, a passagem assim. Vocês podem estar fazendo esse antepasso aí. Pessoal, que ele é divino. É delicioso. Só fazendo pra saber o que eu tô falando. Só faça aí na casa de vocês. E é bem gostoso. Pessoal, olha a lambança que eu fiz aí. A lambança boa. Olha aí. E aí eu vou adicionar aí no meu lanche também. Azeite. Porque eu amo azeite. Ó. Vou regar aí no meu pãozinho. E, pessoal, agora é ser feliz. Agora é ser feliz. Eu falo que umas partes da vida, uma felicidade da vida é comer, né? Meu pai sempre falava. Quando tem apetite, coma. Porque é uma das partes boas da vida. Pessoal, olha. Como eu falo pra vocês, sabe? Coisa gostosa. Coisa gostosa. É delícia, pessoal. Então, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa um joinha. Compartilha esse vídeo com os parentes. Com os amigos. Ative o sininho pra estar recebendo as novas notificações. E, pessoal, não esqueça de deixar o joinha aí. Vocês deixando o joinha, eu agradeço muito. Então, tchau. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.